Gênesis, capítulo 20 E Abraão viajou dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa, ela é minha irmã. E Abimelec, rei de Gerar, enviou e tomou Sara. Mas Deus veio a Abimelec em um sonho à noite, e lhe disse, Vês que és nada mais que um homem morto, pela mulher que tomaste, pois ela é a mulher de um homem. Mas Abimelec não havia se aproximado dela, e ele disse, Senhor, tu matarás também uma nação justa? Não me disse ele, ela é minha irmã, e ela também disse, ele é meu irmão. Na integridade de meu coração, e na inocência das minhas mãos, eu fiz isso. E Deus lhe disse em um sonho, sim, eu sei que o fizeste na integridade de teu coração, pois também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Ora, portanto, destitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, que tu viverás, e se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e todos os que são teus. Por isso, Abimelec levantou-se cedo de manhã, e chamou todos os seus servos, e contou todas essas coisas em seus ouvidos, e os homens temeram muito. Então, Abimelec chamou Abraão e lhe disse, O que nos fizeste? E em que eu te ofendi, para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? Tu fizeste-me coisas que não deviam ser feitas. E Abimelec disse a Abraão, O que tu viste para fazer este tal coisa? E Abraão disse, Porque pensei, Certamente o temor de Deus não está neste lugar. Eles me matarão, por causa da minha mulher. E na verdade, ela é minha irmã, ela é a filha de meu pai, mas não a filha de minha mãe. Ela se tornou minha mulher. E aconteceu que quando Deus me fez peregrinar desde a casa de meu pai, eu disse a ela, Esta é a bondade que tu me mostrarás, em todo lugar aonde chegaram. Dirás de mim, Ele é meu irmão. E Abimelec, como ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimelec disse, Eis que a minha terra está adiante de ti. Habita onde te agradar. E a Sara lhe disse, Eis que eu dei a teu irmão mil peças do cá, que servirão de honra para ti, para todos os que estão contigo, e com todos os outros. Assim ela foi repreendida. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimelec, e sua esposa e suas servas, e elas geraram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente os úteros da casa de Abimelec, por causa de Sara, esposa de Abraão. e as seguidas do Cripto, 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 e as seguidas do Cripto,